Olá, bem-vindo a mais um Rental Tubers. Hoje vamos falar sobre a importância fundamental do tratamento de água em caldeiras. O tratamento de água é fundamental numa caldeira por quê? Por conta da qualidade do vapor gerado e por conta da manutenção do equipamento. Um equipamento com menos intervenções trabalha mais, opera mais, rende mais, funciona muito melhor. E uma qualidade de vapor ótima evita qualquer tipo de contaminação da linha do cliente ou contaminação de processo ou qualquer outro tipo de instrumentos. Vamos ver como é aqui dentro da nossa caldeira? Então dentro da nossa caldeira podemos ver uma bambona com produto químico e uma bomba dosadora. Essa bomba dosadora é responsável por colocar a quantidade ideal de produto químico para o tratamento da água, mantendo a qualidade ótima e perfeita para a aplicação do produto e geração de vapor. No nosso próximo post estaremos juntos novamente.